Música 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 Caramba, agora é bom mesmo Maré é boa, filho Fala galera, eu trouxe vocês aqui para um responde aqui, né, do Blue Lock, né, trouxe o cara aqui, meu fã. Seu fã, seu é o meu p*** pra você, rapaz. Eu sou o melhor da Blue Lock, você não já viu não? Quem foi que ficou em primeiro? Não foi você. Quem é o mais invejado? Não foi você. Foi quem? Sua mãe. Mas assim, eu sou o melhor. Dá o c***. Sua mãe é aquela bola assim, ó. A tua mãe vai voando assim, eu faço assim. Pega aí no pé, filho. Ô! Tua mãe é o tamanho do sol, maluco. Na hora que ela cai na minha roda, não me esmaga, mano. Gostou? Tu domina no pau? Claro. Oxe, aqui, ó. Isso aqui. O que é que o Batira tá fazendo com você? O mesmo que o Léo fez com você. Caralho. Pico e Costa. Nagi, o futebol japonês pode bater de frente com o futebol brasileiro? Brasileiro é tudo uma m***, mano. O único que presta de lá é o Neymar? Esse tal de Neymar aí, esse tal de Neymar aí. Você nem sabe o que é o Neymar? Não sei, mas eu sei que ele tem nome de pobre. Ele é louco, galera. Ele falando que o Neymar tem nome de pobre só por causa que a mulher tava lá no... Como é ela? Fala pra ver você de novo a sua história. Ô, eu não sabia, mas o pai do Neymar também se chama Neymar. Coisa triste. Coisa de pobre. Ih, ó quem chegou. Olha quem chegou. Qual é o seu nome mesmo, do personagem? Esqueci o nome do personagem. Esse aqui, ele tem meu respeito, esse aqui. Ele se mata pra pegar na bola. Caramba. Eu pulo nas bolas. Ele é egoísta. EGOÍSTO! Insagi, você gosta do centroavante recebendo bola por trás? Sim. Assim como o salário é um pouco violado. Mas você agarra a bola do que você tá falando. E é, ele tem um ponto. Maru Malanciar. Nagi, como se sente depois de ter abandonado o réu? Ah, eu me sinto bem. Será? Né, ele fala isso aí pra se consolar, sabe, gente? Meu pai falou a mesma coisa pra minha mãe. Exatamente. Ô, tadinho, porque você falou exatamente o cara que foi abandonado pelo pai, cara. Ele é egoísta. Ele é egoísta. EGOÍSTO! Insagi, seu cachorro na bunda está se afogando. Se você leva na bunda ou você deixa na bunda? Aí eu deixo na bunda logo, né? Porque levar na bunda é consecutivo, né? Então, e deixar, ele fica lá só. Ele gosta de receber uma bola por trás. Emily Lohani. Insagi, por que você do nada se torna o melhor do campo? Porque eu posso. Ele ser melhor eu. É. Sim, eu sou melhor do que você. É verdade. Eu agarrar melhor na bola. Eu gosto muito desse cara. Eu massagear as bolas. Você não. Eu peguei a bola assim, ó. Eu peguei a bola assim, ó. Quem foi que chamou o Gamaru pra gravar isso aqui? Nagi, como é a sensação de ser um dos melhores? Amo o seu canal. Ah, obrigado. Ô, Gamaru. Calma aí com essa bolona aí, cara. Ele gosta. Vou lançar o almoço do Gagamaru. Ai. Almoço do Gagamaru. Calma, calma. Calma, Gagamaru. Calma, calma, calma. Calma. Arranca a bola dele. Caiu o Tsuki. Nagi, por que exatamente você largou o réu para ir atrás do Isagi? Não, é que o Isagi tava sendo mais divertido jogar a bola. É verdade, ele largou a botoca dele. É verdade. Eu não sou interesseiro. Eu não sou interesseiro. O Isagi... Ele é interesseiro na bola dele. Não sou interesseiro na bola dele. Ele que gosta das minhas bolas por trás. É verdade, é verdade. Tu que gosta das minhas bolas por trás. Você é um egoísta. Você é um egoísta. Ele é egoísta. Eu não sou egoísta. Você não é egoísta, não. Ele é egoísta. Eu melhor que vocês. Eu comei bosta. Eu gosto da bosta. Vai... Eu gosto. Não come bosta, Gamaru. Seu pai te abandonou. Faz flexão ali agora. Eu gostava. Flexão ali. O que é que ele foi mesmo? Vamos fazer. Deixa eu fazer uma flexão então pra você, vai. Vai lá, vai lá, Isagi. Vai, faz flexão. Paga 10. Tô pronto. Então vamos. Paga 10. Um. Ixi. Dois. Isagi, como foi devorar o barol? O maluco é grande. Como você conseguiu? Uma delícia, né, cara? Faço como um goleiro esse daqui. O próximo é ele. Ele não. Depois desse aqui. Ele não, ele não. Passinho demais. Ele não, é. Ele rei, ele não. Eu leão. O que você tá falando? Eu perdi o começo da história. Ele é leão. Ele é animal. Uau. Ele é leão. Ele come. Ele é urso. 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 Não era leão? Não, mas... Tu não era leão? Leão ou urso? Leão ou urso? Bashira Gatinho. Nagui, qual a partida que você já jogou e que, na sua opinião, foi uma das melhores? Foi aquela que eu peguei a bola por trás. Peguei a bola aqui assim, pelo pezinho assim, por trás toda hora. Eu pegar com o pé no gol. Eu não sei goleiro, mas pegar bola no gol com o pé pra trás. Ah, mas eu também. Eu peguei com o pé pra trás aqui assim, ó. Aqui foi assim, ó. Peguei a bola. A bola veio e eu fiz... Pô, peguei assim, filho. Toma. Fiz até posto de bailarina. E Sagi, quem do Blue Lock você escolheria pra jogar uma partida com você 2x2 contra dois craques mundiais? Eu. Provavelmente o Batira. Ih, olha lá. Batira é mais fácil. Eu te escolho. Eu te escolho, eu te escolho, eu te escolho. Mas a pergunta não é pra vocês, crianças não invejosas. Ai, você não tem inveja de você. Tem sim. Mas eu falei que vocês não te invejam de inveja de você. Você é egoísta mimado. Você falou? Você é egoísta mimado. Exatamente. MIMADO IGOÍSTAAA! MIMS ANIMES. Nike, você domina as bolas só no futebol ou fora dele também? Mano, fora também, mano. Eu vou lá, jogo uma bolada com meus amigos. Meus amigos jogam bola em mim. Eu pego a bola com o pé, com a cabeça. Mano, é muito legal jogar bola. Eu recomendo você jogar bola. Eu não gostava. Achava uma merda. Achava um pedaço de medo. Ficava no flip-flop o dia todo gritando. Ah, cedo da manga. Mas aí eu parei e agora eu tô jogando bola, tá ligado? Eu? Comecei... Começar a jogar bola? Quando? Comi bola, almoço. Proteína pura. E Sagi, como você se sente a respeito do batir? Aí lá, mais um papo dos namorados. Não, antes dessa resposta aqui, faça pros comerciais. Caramba, agora é bom mesmo. Agora é boa, filho. Voltei, seus filha da... Não, pera. É... Como eu me sinto em relação ao batir, mano, ele joga um bolaço, né, mano? Joga uma bola boa, ele. Tá ligado? Ele recebe... Ele faz um só... É, tu recebe muita bola dele, né? Tá ligado? Ele faz um... O esquizoférico é amigo dele. É, ele é demônio, é bicho. Amigo dele é bicho. O homem esquizoférico faz um livro na Buda de Cê. Qual é o ponto? O esquizoférico faz livro na Buda de Cê. Faz mesmo. Mas ele ainda joga melhor do que vocês. Melhor do que eu chamar... Melhor um esquizofênico que tem dois, dois desgraçadinhos que faz nada. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Não sei o que aconteceu com vocês também quando eu tava no time Z lá. O batiraca também queria tomar banho com o Sagi? Sempre. Qual o problema? Eita, foi horrível. Passar bola nenhuma aqui. Passou. 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 Não passa a bola nenhuma, não passa a sua bola. Você quer tentar uma com o Night? Vamos lá, rapidinho. Pega o Night. Ih, galera, fodeu. Agora prepara meia hora aí. Prepara meia hora aí, galera. Por quê? Por causa que deu. Eu dormi o teu doido, Aspenas. Então vai. Vamos lá. Manda a tua mãe aqui que eu dormindo no pé, filho. Eu vou botar bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá bom? Bem aqui no seu joelho, ó. Vai ser bem aqui, mais ou menos. Tá bom? Eu vou fazer assim, ó, então. Aí, tu só vai jogar pra cima. Aí, eu vou fazer assim, tá ligado? Tá. Na hora que você já pegar, você já dá o chute. Eu vou fazer assim, ó. Vamos lá. Eita, filho. Toma, pai. Toma. Ai, calica. Tá bom, já deu, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.